Mas eu gosto dela né A mistura não é chata Porque ela paga de gatinho É? Eu sei que paga É que ela se faz dificil mesmo Ela é agamada em você Você nem ta ligado Ela já falou que... Sei de nada Ai seu coração pra mim Ai meu estômago Não faz isso mesmo Olha ali mano Olha isso Um no chão né Outro na mesa Fala arrombado Filmeja essa fita mesmo Vai guardar pra você? Não, filmeja essa fita mesmo Toma, não sei o que corpiu então Vou mesmo Desculpa no seu cu Ah não deu a manita O seu amigo ta deitado ali Pinha sério lá ó Fala com ele É o pique 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 Tomou um susto agora Fala sua boca Que susto O que foi? Abre ai Abre agora Tá aberto Tá aberto Pode empurrar amor Quem tá ai? É o É o Tá nois na balada Nois 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 na balada É essa porra ai chegou Você tá cantando muito alto Eu não consigo Eu te vi na balada A balada foi boa É É Sua sapeca O que você fez na balada? Pra ser tambor Eu sei pra caramba Aham Aham Sabe o que que é mesmo O que é? Vai ver que é né Vai ver que é Vai ver que é né Vai ver que é né Vai ver que é né Olha aqui pra mim Caralho olha Você só se arruma mano Você vai pra onde? Olha esse aqui no chão Não sei porquê Oi? Você é louco Você vai dormir Pim? Tá morrendo de sono né Você vai pro parque amanhã? Vai 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 em tudo Eu paguei Dois mil reais Dois mil Eu disse dois mil Reais Nessa viagem Pra nem porra nenhuma É não faz sentido Vai tomar no cu Sai da minha frente filha da puta O Pim Dei uma apagadinha de 5 segundos Vou apagar de novo O Pim você falou com a sua mãe hoje? Falei Falou O que que você falou com ela? Hoje? É hoje Hoje né? Ontem Você que sabe Falei sim tio Falei com sua tia né? Falei Falei com meu namorado Ah que lindo Com a Joyce Com a minha irmã Sua irmã Joyce? Com a minha mãe Com a minha tia Que inclusive te mandou um beijo na ponta do seu tio Falei com a boca Foi pra mim o beijo Eu que mandei o beijo Aí ela devolveu o beijo Inclusive Na ponta do seu Sabe o que o cara é o bebê? Caipirinha Nossa Só amiga né? Só amiga né Pim? Pinto busca uma caipirinha Pega ali ó Só amiga né Pim a caipirinha Aqui ó na contenção Aqui ó dentro da minha senhora Que manda uma piada aí Isso aí você quer Conta uma só Uma só Passou aqui ó Ah não essa aí já foi Oi Sua mãe Já foi Pinta 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 Uau, que alegria, fala assim Tem alguma coisa vibrando aqui na minha cama Não tem não A Cíntia não quer atender de propósito Só pra ficar vibrando na sua cama Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai